Essa mina quando dança hipnotiza geral Essa mina quando dança hipnotiza geral Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe e quica, trava, destrava no pau Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe e quica, trava, destrava no pau Ela vai pro baile funk pra levantar seu astral Então rebola na minha frente que eu vou te sarrar no grau Desce, sobe, quica, trava, que se trava no pau Desce, sobe, quica, trava, que se trava no pau Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe, quica, trava, que se trava no pau Essa mina quando dança hipnotiza geral Mostra pra mim que tu é novinha profissional Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Mostra pra mim que tu é profissional Essa mina quando dança hipnotiza geral Essa mina quando dança hipnotiza geral Mostra pra mim que tu é novinha profissional Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe, quica, trava, destrava no pau Desce, sobe, quica, trava, destrava no pau Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe, quica, trava, destrava no pau Ela vai pro baile funk pra levantar seu astral Então rebola na minha frente que eu vou te sarrar no grau Desce, sobe, quica, trava, destrava no pau Desce, sobe, quica, trava, destrava no pau Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Desce, sobe, quica, quica, trava, destrava no pau Essa mina quando dança hipnotiza geral Mostra pra mim que tu é novinha profissional Mostra pra mim que tu é profissional Mostra pra mim que tu é novinha profissional Mostra pra mim que tu é profissional E aí Obrigado.